A Festa da Padoeira Nos versos de Sérgio Moraes Os portugueses aqui chegaram Para esta terra conquistar Gabriel Soares e Mateus Casado Foram os primeiros a chegar E José de Mendonça Larcão Ayala Trouxe Nossa Senhora do Pilar A chegada da imagem Para o lugar foi uma alegria A evangelização foi acontecendo E foi criada a freguesia As margens da Manguaba Tudo se desenvolvia Eu imagino a chegada Da imagem da Padroeira Veio pela Lagoa Manguaba Nossa Mãe Medianeira Da Espanha para o Pilar Veio a Grande Mensageira Navegando no oceano O Espanhol trouxe Maria Trouxe a Virgem do Pilar Para a nossa alegria Chegou pela Lagoa Manguaba No porto que existia Desde a fundação da paróquia Muitos padres aqui passaram Tivemos uma grande festa Durante o seu centenário E eu vou contar essa história Fazendo um documentário Desde que me entendo de gente Lembro da festa com carinho Fazia questão de brincar Do parque do anãozinho Roda gigante, barcos, bazar Mulher macaco e os carrinhos Na praça tinha bacia Tinha também o big ponto Era o centro da festa Era o ponto de encontro Saudades daquele tempo Momentos de muito encanto As missas são sempre lotadas Com muita fé e devoção Cantando o hino da padroeira É só alegria e emoção A matriz bela e bonita Canta os preces e oração E os fogos de hora em hora Para homenagear a padroeira Tira ovo, pescaria E muitas outras brincadeiras Pasturio, bingo e guerreiro Tudo isso a noite inteira Oh que saudade que dá Do velho e bom telegrama Com o saudoso Jorge Barros Que tinha na festa um programa No serviço de alto-falante Com recados bem bacanas Não posso esquecer da Ancila Que da gruta bem cuidava Quem gostava de bagunçar A Ancila logo gritava Tinha água benta para o povo E todo mundo gostava Lembro também outras pessoas Dos nossos paroquianos Margarida Peixoto, dona Senaura Maroquinha Toletino e Mariano E na frente da padroeira O Jerônimo Soares gritando Viva Nossa Senhora do Pilar Gritava alto e erguia as mãos Entusiasmo e aplausos Durante toda a procissão E a fé do povo persiste De geração em geração Tinha a onda do Tio Augusto Onde a gente rodava um bocado Com Maria Zacarias O leilão era animado E outra tradição da festa É o grande leilão de gato Tinha o parque do Josidel Com barcos, patim e avião Tinha jogo de bolsó e bancas de roupa E a roleta do Artuzão Tinha também os pegabegos Era em reverência e animação Na praça a banda de música Filar Mônica ao Ramos Animando a festa com música Dessa nós nos orgulhamos E a cavalhada no dia 2 Acontece todo ano Pipoca e cachorro-quente Jamais podiam faltar Tiro ao alvo com as setas Era lá no Balalá Bolupim e melancia Na praça em todo lugar Os noiteiros se organizam Com festas e procissões Com fogos, preces, presentes E com bastante orações Saudando a padroeira São noites de emoções No dia 2 Missa Solene De Nossa Senhora do Pilar E os pilarenses ausentes Retornam ao seu lugar Acompanham a procissão E a padroeira vem saudar E os pescadores de Pilar Do Pernambuco Novo e do Mercado Fazem as queimas de fogos Tudo bem organizado E no bairro do Engenho Velho O céu fica iluminado E a procissão chega de volta E o Padre faz a saudação Nossa Senhora volta à Matriz Com aplausos da multidão No dia 3 volta ao altar Com a missa da elevação E o nosso povo sempre ajuda Pela festa tudo faz E eu encerro esse relato Desejando a todos os pais Foi a história da padroeira Contada por Sérgio Morales Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 DAMOS GRAÇAS A VIRGEM MARIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa Senhora do Pilar estou aqui Para pedir pela sua intercessão Mãezinha pede pra Jesus abençoar Como a Senhora pediu lá nas bordas de Cana Mãezinha pede pra Jesus abençoar Como a Senhora pediu lá nas bordas de Cana São os vossos filhos que aqui estão Todos esperando pela vossa intercessão Intercede, Mãe, pelos filhos teus Nos mostra o caminho que nos faz chegar a Deus Nossa Senhora do Pilar, Nossa Rainha Nossa Mãezinha, Nossa Grande Intercessora Mãe, pede agora para o Seu Filho Jesus Nos dá força e coragem pra carregar a nossa cruz Mãe, pede agora para o Seu Filho Jesus Nos dá força e coragem pra carregar a nossa cruz São os vossos filhos que aqui estão Todos esperando pela vossa intercessão Intercede, Mãe, pelos filhos teus Nos mostra o caminho que nos faz chegar a Deus Nossa Senhora do Pilar, Mãe Protetora A Defensora dos Fieis Filhos de Deus Mãe, vem agora nos cobrir com o Teu manto Junto ao Teu Filho Jesus e o Divino Espírito Santo São os vossos filhos que aqui estão São os vossos filhos que aqui estão Todos esperando pela vossa intercessão Intercede, Mãe, pelos filhos teus Nos mostra o caminho que nos faz chegar a Deus Nossa Senhora do Pilar, já vou embora Chegou a hora, eu preciso viajar Agora eu peço, abençoa este povo Se Deus quiser para o ano, nós voltaremos de novo Agora eu peço, abençoa este povo Se Deus quiser para o ano, nós voltaremos de novo São os vossos filhos que aqui estão Todos esperando pela vossa intercessão Intercede, Mãe, pelos filhos teus Nos mostra o caminho que nos faz chegar a Deus São os vossos filhos que aqui estão Todos esperando pela vossa intercessão Intercede, Mãe, pelos filhos teus Nos mostra o caminho que nos faz chegar a Deus Mãe, pelos filhos teus Mãe, pelos filhos teus